Se rir é o melhor remédio, a Toca Livros tem a resposta certa, solta a vinheta! Pessoal, você sabia que a comédia é a grande força motivadora e realizadora de transformação social? É, parece piada, e é piada! Isso mesmo, mas a piada bem colocada. Molière, que foi o grande dramaturgo francês de comédia, diz que quando o povo ri do seu próprio governo, ele dá várias voltas nele. Por isso que a Toca Livros vai mostrar alguns títulos que falam de comédias. Porque a comédia tem isso, a comédia, na realidade, a boa comédia, ele não vai criticar a religião, a raça, nem nada, mas sim, ele vai tocar em assuntos que fazem todos pensarem sobre a sua postura, sobre a sua reação, sobre o seu fanatismo. Porque o bom comediante sempre dá uma mexida com a gente, a gente sempre ri e mexe com outras pessoas, porque ele atinge exatamente aquilo, aquilo que quer ser criticado. Então, por isso que a Toca Livros tem títulos que vai falar com bom humor, de temas extremamente sérios, como A História do Mundo sem as partes chatas, narrado por Paulo de Pontes, que é ator, que é comediante, que trouxe o seu sotaque nordestino para dar uma apimentada sobre a história do mundo. E quando eu falo da história do mundo, eu estou falando desde a criação do universo, do Big Bang, até os tempos modernos. Então, já imaginou ouvir a história do Egito Antigo, ou da Roma, ou da Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista bem-humorado, porque, não sei se você sabe, algumas histórias, algumas transformações heróicas que fizeram a história do mundo, às vezes estavam relacionadas a amantes, a pessoas caloteiras, e é muito menos heróico do que você possa imaginar. E a história do mundo das partes chatas vai falar sobre isso, desse momento que, às vezes, parece até patético dentro da história da humanidade, mas sempre com muito humor e também trazendo informação. E para você que está aí morrendo de nostalgia das piadas antigas, aquela que a gente comprava em CD, em fita, em vinil, a gente vai trazer, pela voz do Sérgio Meneghelli, as piadas mix. E a gente está falando do ponto certo da piada, aquela que vai falar, que vai contar causos, circunstâncias, sempre tendo aquele tom de divertir o seu dia, divertir as suas atividades aí, enquanto você vai ao trabalho ou na academia, poder rir. E para rir mais, você já ouviu falar do quadrinhos que foi transformado em audiolivro aqui na Toca Livros, nos bastidores da Bíblia, Êxodo, de Carlos Ruas, não? Então clica aqui, que eu já falei um pouco desse audiolivro. E agora uma curiosidade clássica. Se você sabia que se perdesse todo o registro social do povo do século XIX aqui no Brasil, e só sobrasse as peças, a dramaturgia de Martins Pena, a gente poderia reconstituir o que foi a sociedade da época? Sim, porque o Martins Pena fazia isso. Ele pegava as pessoas de sua época, os ilustres, padres, generais, soldados e até mesmo a nobreza, e contava de uma forma bem-humorada a relação social que eles tinham. Então, também a gente estava falando da pequena classe burguesa em ascensão aqui no Brasil. Então ele, de forma bem-humorada, vai contar o cotidiano, a rotina, as tramóias, as peripécias desse povo todo do Brasil do século XIX. E para isso, a gente tem um grande clássico aqui que cai no vestibular, que é O Juiz de Paz da Roça, que a gente tentou trazer um pouco da teatralidade para dentro do audiolivro, como se fosse uma rádio novela. E está bem divertido. E para você aí, qual foi o momento mais engraçado da sua vida? Ou você tem uma piada boa para contar para a gente? Então, comente aqui no link embaixo e dá um joinha e compartilha com os amigos e bata na sineta para ter mais informações engraçadas da Toca Livros. E até a próxima piada! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!